Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma demonstração para o Teorema de Ptolomeu. Esse teorema estabelece que, em um quadrilátero convexo inscritível, a soma dos produtos dos comprimentos dos lados opostos é igual ao produto dos comprimentos das diagonais. Eu vou repetir, em um quadrilátero convexo inscritível, a soma dos produtos dos comprimentos dos lados opostos é igual ao produto dos comprimentos das diagonais. No nosso caso fica assim, AB vezes CD mais AD vezes BC é igual a AC vezes BD. Para fazer uma demonstração, vamos começar destacando esse ângulo aqui em verde na figura. Olhe para ele. Agora traçamos a reta suporte do lado CD, como você observa. Agora tomamos um ponto E nessa reta, de forma que o ângulo DAE tenha a mesma medida do ângulo que destacamos de verde no início. Veja que agora destacamos em vermelho o ângulo ADE e também o ângulo ABC, pois eles têm a mesma medida. Uma vez que o quadrilátero ABCD é inscritível, os ângulos opostos desse quadrilátero são suplementares. E assim, o suplemento desse ângulo aqui, do ADC, o suplemento dele tem que ser igual, tem que ter medida igual à medida do ângulo ABC. Por causa que o quadrilátero é um quadrilátero inscritível, os ângulos opostos são suplementares. Então, o suplemento do ADC tem medida igual ao ABC. Observe isso com calma. Apaguei aqui alguns excessos e vamos em frente. Observamos os triângulos ABC e triângulo ADE. Olhe esses dois triângulos, o ABC e o ADE. Ok, o que tem eles? Eles são semelhantes, pois eles possuem ângulos correspondentes de mesma medida. Como nós observamos, esse ângulo em vermelho e esse ângulo em verde, eles têm a mesma medida. Então, esses triângulos, o ABC e o ADE, são semelhantes. Aí a gente pode escrever as relações que decorrem dessas semelhanças de triângulos. O AB está para o AD, assim como o AC está para o AE, assim como o BC está para o DE. É só olhar os lados no triângulo ABC e seus lados correspondentes no triângulo ADE. Observando os ângulos opostos a cada um desses lados. Seguindo em frente, veja que o ângulo ABD e o ângulo ACD, observam o arco AD. Então, eles têm a mesma medida. Você tem ângulos inscritos, só observando o mesmo arco na circunferência, eles têm a mesma medida. Observe também que o ângulo BAD, ele tem aquela parte verde e outra parte que eu não marquei. E o ângulo CAE, esses ângulos têm a mesma medida. Isso é muito importante, porque isso nos permite afirmar que os triângulos ABD e ACE são semelhantes. Repetindo, o triângulo ABD e o triângulo ACE são semelhantes. Você tem esses ângulos aqui com duas marcas e tem esses ângulos aqui no vértice A, que também são correspondentes, têm a mesma medida. O ângulo BAD, observe, ele tem a mesma medida que o ângulo CAE. Tem a mesma medida. Então, o triângulo ABD e o triângulo ACE são semelhantes. E a gente pode escrever as relações que decorrem dessa semelhança de triângulos. Por exemplo, AB está para AC, assim como BD está para CE, assim como AD está para AE. Isso vem da relação entre os triângulos, que são semelhantes. Agora, é só álgebra. Perceba aqui que AC multiplicado por BD é igual a AB multiplicado por CE. Os meios pelos extremos, né? Então, seguindo em frente, o CE é igual, a medida CE é igual a CD mais DE. Isso é claro. Então, a gente pode separar assim, né? Aí, distribuindo AB, você vai ter AB vezes CD, está aqui. Só que o AB vezes o DE, por causa da primeira semelhança de triângulos que eu falei, O AB vezes o DE, o que é que tem? O AB vezes o DE é a mesma coisa que o AD multiplicado pelo BC. Aí, acabou. Isso conclui a demonstração. O Teorema de Ptolomeu estabelece que, em um quadrilátero convexo inscritível, a soma dos produtos dos comprimentos dos lados opostos é igual ao produto dos comprimentos das diagonais. Vou repetir mais uma vez, Teorema de Ptolomeu, em um quadrilátero convexo inscritível, a soma dos produtos dos comprimentos dos lados opostos, então, você multiplica ali as medidas dos lados opostos, né? E soma, isso dá igual ao produto dos comprimentos das diagonais. A gente vai aplicar isso em uma questão do IME em breve. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário. E é isso aí. Até a próxima. Tchau!